Fogo do coração Das entranhas ardidas, num fogo incontrolável, surge o eu Um eu que não é diferente de tudo, tudo e todos O que farias se um dia o fogo viesse, sem qualquer aviso, e levasse tudo? O que farias se o fogo queimasse memórias físicas, vidas animais, plantas, florestas inteiras? O que farias se um dia o fogo levasse a tua casa, os teus pertences? O que farias se um dia o fogo levasse tudo o que vias? Pois o fogo veio e levou tudo Será? Levou tudo material e até vidas Levou paisagens, solos, árvores centenárias, javalis, gatos, cães, aves, arbustos e florestas completas O inferno abatido no exterior era o inferno que consumia o interior O coração deixou de bater E o amor e a vida deixaram de existir por muito tempo Da solidariedade e do amor, veio o renascimento Do preto soturno, da morte inevitável e do fogo transformador Veio a plenitude e a esperança A fé na recuperação A paz de vidas vividas Agora a vida é essencial O sentir de tudo na plenitude O estar ao serviço de algo maior A transformação de coração de fogo num fogo criativo Numa exposição de paixão Daquilo que é inútil para muitos na transformação tradicional Carregando algumas tradições portuguesas surge O trio do fogo do coração Para que reconheças a vida do interior do Portugal Para que o centro do país vá para todo lado Para que estas plantas, estes animais e estas aldeias toquem o teu coração Para que sintas a faísca no teu coração E o expresses na paixão plena do teu ser Em gratidão a esta terra Em gratidão a este país Em gratidão a estas pedras Em profunda gratidão com estes animais e com estas plantas Para que as gentes destas aldeias sejam tocadas pelo vosso amor e carinho Pois que esta serra seja sempre lembrada e apreciada Pois aqui bate um coração forte Um coração que renasceu de um fogo transformador E que arrebate qualquer um